Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Outro Super, hoje aqui dia especial do Corsa, velho. O problema é falar aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Exatamente, se você não quer perder aqui agora, sim, um Corsa opressor, velho, um carro assim muito, muito forte, que dá medo de andar, você não quer perder finalmente a montagem desse carro, vai ficar todinho montado nesse vídeo, não quer perder isso, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer, o seu like é a sua força aqui, ele que ajuda a gente a ficar bonitão aqui dentro do YouTube. Será que ele volta a ser opressor nesse vídeo? Cara, ele vai, esse vídeo, a ideia é terminar com tudo no lugar pra ir fazer a elétrica. Tá, tá, então ele não vai ligar ainda, porque o que acontece, a gente já... Ela já tá oprimindo aqui, a qualidade já tá oprimindo já, certo? Tá bonito, tá pintado, tá lindo, bonito, tudo mais, é um 2.4 forjado. Então, de certa forma, ele já está oprimindo. Galera, o que a gente já falado do último vídeo, na live, por que a gente resolveu não montar o motor lá na live? Porque são três furos aqui e um desses furos faltavam, tá? Esse suporte estava com problema, os mecânicos acabaram optando por fazer uma solda, tal, e refurar esse suporte aqui do câmbio que vai preso na carroceria. Então, isso aqui agora tá bala, eles vão jogar o motor lá pra dentro e a gente vai começar a montagem do carro, certo? Eu tô ansioso pra ver esse carro montado agora com a turbina nova, com tudo bonitinho, o motor com outra cara. Com as bandejas agora roletadas, que eu trouxe. Trouxe as bandejas roletadas, estão ali na bancada. Então, tem bastante coisa legal pra entrar nesse carro ainda. Vambora, em breve, força em opressor, vai estar com o chão, motor elétrica, tudo zera, beleza? Bora começar. Vambora, vamos lá. Galera, é o seguinte, agora eu vou usar essa ferramenta aqui maravilhosa que a gente comprou na loja do Meccane, junto com o relógio comparador pra colocar o motor aqui no ponto. E aí a gente já tem aqui na polia uma marcação, e eu vou fazer uma outra marcação aqui na capa de referência pra quando a gente ligar o carro, depois a gente conseguir colocar o motor certinho no ponto na FT também, tá? Então é só rosquear essa ferramenta aqui. Aí tanto faz se você colocar no cilindro 1 ou no 4, porque eles são gêmeos, então eles sobem juntos. Aí o relógio comparador vai aqui, a gente prende ele aqui, e aí a gente vai girar o motor, então quando o pistão ele estiver lá em cima, no ponto morto superior, a gente vai saber que essa marca tem que estar alinhada junto com a outra marca que eu vou fazer aqui na capa. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, é outro carro, hein? Caracas, olha só o trampo que eles fizeram aqui, o Claudião e o Koala. O Claudião agora está fazendo um... Ele está acertando aqui, galera. Vou mostrar um negócio para vocês que parece gambi, mas não é gambi, tá? O que acontece? Esse daqui é um motor swap, um carro até que já tomou um beijinho de frente lá, que a gente já viu que tinha um detalhezinho de longarina aqui, que já foi feito. O que acontece? O Claudião colocou o motor no lugar e quando ele foi apertar o suporte do motor aqui lateral, tá vendo? Quando ele vai apertar aqui, o motor ele estava vindo aqui para o lado do passageiro, para o lado direito. E aí começa a forçar o coxinho com o motor simplesmente apoiado e colocado no lugar. Então, o que o Claudião fez? Ele colocou aqui, ó, uma arruela, certo? Por quê? Porque isso daqui, esse espaçamento que tem aqui, você vai falar, porra, é uma gambi. Isso não é, velho. Isso daqui é uma adequação técnica de coisas antigas do carro, que na verdade faz estragar o coxinho toda hora. Esse carro aqui já estava com o coxinho estourado e ia estourar de novo. Por quê? Porque este motor, ele não é para ir para os lados. Este motor, ele é só para fazer mais este tipo de movimento para os lados, nem tanto. Ele faz um pouquinho? Alguma coisa faz, óbvio, é um coxinho. Mas o movimento dele é assim, ó. Então, o Claudião, na hora que estava montando, já percebeu isso e falou, pô, vou sanar este problema com uma adequação técnica para não acontecer. Então, meu, assim, tudo muito pensado aqui com calma. Olha só, os respiros que a gente tinha aqui antigo, agora os respiros vão ser, ó, tudo com conexão Metal Horse. Essa daqui era aquela conexão que dá para soldar, foi soldada aqui. Na tampa de válvulas que a gente comprou da Stronger, vai utilizar também conexão Metal Horse, certo? Flauta foi alterada aqui, foi uma flauta feita pelo pai do Massa. Foi feita essa flauta, né? Flauta feita com conexão, certo? Certo também, ó, escrito Auto Super aqui no meio, coletor de admissão pintado, ó, alternador também foi pintado aqui bonitinho. Mano, tudo, tudo, câmbio, olha o câmbio, velho, olha o câmbio desse carro, o que era? Mano, se vocês vissem isso aqui como que era, você ia falar, mano, jamais compraria a rifa desse carro. E olha isso que a gente está fazendo, velho, é o trabalho que a gente está fazendo para entregar um carro, assim, é um Corsinha opressor, mas agora é um opressor de luxo, mano. É outro nível de carro. Pintado da cor do carro que bonito ficou. Mano, o cofre ficou demais, velho, assim, ó, dá gosto de ver. Você olha para isso aqui assim, ó, parecia um carro velho, todo detonado, agora é um carro lindo, maravilhoso. E nem está montado tudo, porque, mano, vai vir turbina Auto Avionics nova, vai vir chicote novo do Iner. Esse carro era uma gambiarra danada, não era de fio? Era uma gambiarra danada. Olha a teia de aranha lá, monta para os caras da teia de aranha. Ó, teia de aranha. Spider-Man, a crua ali para você. Olha lá, olha lá, olha lá o que o cara fez, ó, encheu de silicone ali para o negócio não vazar, está vendo? Mano, assim, não entra água ali, né, para dentro do carro. Mano, assim, muita, muita, muita cagada, velho. Eu estou de verdade muito orgulhoso do trabalho que esses caras estão fazendo aqui para trazer um carro que, do tipo assim, ó, eu vou falar assim, dá gosto de ter. O dia que o cara que ganhar esse carro aqui, ele foi no encontro, ele vai abrir o capô e o pessoal vai falar, porra, mano, respeito. Muito respeito, velho, porque o carro vai estar bonito. Eu vou ver ainda, a gente não, a princípio não vai mexer na pressurização que está aqui, vocês pintaram só, né? Não, não chegou nem a pintar ainda. A pressurização, eu vou olhar como é que vai ficar aqui, talvez a gente mexa, vamos ver, porque tinha umas grosserias ali também, né? Sabe, então assim, se não for denegrir tudo o que eles fizeram aqui, a gente deixa do jeito que está, senão a gente também vai mexer na pressurização. Escape vai mudar, a gente vai fazer o escape aqui também, estava feio. Mano, mas essa tampa da Stronger aqui, ó, de alumínio, é alumínio, né? É alumínio. É alumínio, é uma tampa de alumínio aqui, já com respiro. Olha só aqui a tampa para colocar o óleo. Mano, os detalhes, ó, tá vendo? Não pintou isso aqui, tipo assim, ó, não deixou preso aqui, que aqui vai tipo uma, uma, não, é um dosador, não é? É um canister. É um canister, é um negócio do canister que vai. É a válvula EGR que pega o seu descampamento. É isso aí. Mano, vai uma válvula gigantesca aqui nesses GMs aqui, então você não usa mais um carro que foi ao Tec. Mano, eles colocaram a tampinha, só que assim, eles não colocaram a tampinha e pintaram tudo, colocaram uma, pintaram uma tampinha de preto, bonitinha, ó, tá vendo? Fizeram a tampinha e daí o coletor cinza escuro, como a gente tinha combinado. Então, tipo assim, mano, é tudo no detalhe para ficar perfeito, mano, de verdade. Claudião, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, velho, assim, ó, dá gosto de ver, mano. Assim, ó, esse carro aqui, ó, desse jeito que ele está aqui agora. A suspensão lá que o Lucas trouxe os negócios da NVS, a gente ainda vai, talvez, mexer mais alguma coisinha além de suspensão. Os bancos Metal Horse, mano, mano, que tesão de carro, velho. A gente vai arrumar o lance do volante, que estava ruim. Mano, a gente vai deixar tudo, tudo zero, velho, o melhor possível, mano, certo? E o cara vai sair do caralho de 40 reais, mano, meu Deus, é loucura. Você imaginar que isso aqui é... Velho, assim, ó, vou te falar, cadeira elétrica, velho. Só que isso aqui em baixa velocidade, eu vou falar, anda muito mais que a minha Mercedes, velho. Anda muito mais, velho. E a emoção também. Não, agora a turbininha. O turbina, olha. Porque aquela turbina, ela vinha, um quilo, um quilinho, um quilinho e pouco, ela vinha. Mas não vinha mais que isso. Ela só vinha dois quilos lá em alta. Agora a gente vai conseguir tirar dois quilos aqui embaixo. A gente vai ter que fazer um controle de boost melhor. A gente vai ter que mexer numa porrada de coisa aqui agora. Mas, mano, preparem-se que esses meninos estão montando um rojão aqui, beleza? Então, parabéns pra vocês dois aí que estão montando esse carro. Tá irado. A galera que quiser aproveitar, ver um pouco da história, ver o rolê que eu dei com esse carro aqui com o Lucas, que é assustador esse rolê, clica aqui. Eu os spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na auto-superstore. Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.